Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa viagem. A gente está indo para a casa da minha mãe, que é no norte do Paraná. A gente já está a 30 minutos de faxinal. Quando a gente saiu de casa, a gente estava com 4 horas e 20, né Fer? 4 horas e 20 de faxinal. E depois de faxinal, a gente tem mais uma hora e pouco para Rio Branco do Ivaí. A Bela Júlia está dormindo quase a viagem toda, até agora. Ó, apagadinha aqui, ó. Ai, que graça. Ela já mudou várias posições ali. E nosso porta-mala está lotado, lotado, lotado. A gente tem que deixar só um espacinho para a visão do Fernando, né? Tem que ficar um espacinho. Mas está lotado. Aqui nossos pés. Aqui embaixo, cheio de coisa. Ali na frente, carrinho, lotado. Ó o Fer. Carrinho da Bela, né? Estamos com cobertinha, porque saímos de casa com friozinho. E... Graças a Deus, nossa viagem está indo bem. Pedimos muitas bênçãos de Deus, proteção para a nossa ida e para a nossa volta, né? E... Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó. Onde a gente está. Só montanhas. Ó. Por enquanto está aqui. Nesse lugar, assim, ó. Descaminhãozão. A gente já está quase, quase em faxinal agora. Faltando 15 minutos para chegar em faxinal, eu vou mudar no GPS, que é para o Rio Branco. A gente faz assim por causa que... Se a gente colocasse de Curitiba para o Rio Branco, ele dava outro caminho pelo Rio do Tigre, né? Pelo Rio do Tigre, é muito estrada de chão. É um caminho bem mais longo de estrada de chão. A gente vai pegar agora estrada de chão só no Rio Branco mesmo, que é do Rio Branco para o Porto do Espanhol. E daí tem um pouquinho de estrada de chão. Aí é uns 30 minutos de estrada de chão. É... Aí os buracos, a minha mãe disse que a estrada estava muito ruim também. Pelo Rio do Tigre. Porque ela voltou, né? Com o genro dela, o... Vaninha. Voltou lá, estava em casa, passeando agora esses dias atrás. E... Eles foram por lá. Estava... A minha mãe disse que estava muito ruim, muito buracada. Muitas pedras grandes. Então, estava bem arriscado, né? A gente já não vai mesmo. Todas as vezes que a gente vai, Geralmente a gente vai pelo Faxinal. Ele é um pouco... Acho que dá mais ou menos uma hora e meia, duas horas a mais. Acho que na verdade deve dar uma hora, mais ou menos uma hora e meia. Eu vou ter certinho. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Mas... É... Ele é menos... É menos arriscado, né? Dá problema no carro por causa da estrada, né? E daí a gente arrumou agora a suspensão recente, né? Caso no mesmo dia que a gente arrumou a suspensão, a gente decidiu viajar. É... Aproveitar as férias com o Fer, né? Vamos ver se tem um passeadinho um pouquinho, porque agora vai demorar pra gente sair de volta. É... Mas eu vou pescar um pouquinho. Eu adoro pescar. Agora não deu risada. Oi? Certeza que vai pescar. Ah, ó... É... Um dia pelo menos tem que ir, né? Ir no porto e nem pescar. Das outras vezes não deu. Mas dessa vez eu quero ver se eu vou. A Bela Júlia tá um pouco maior. Deixa ela com a vó lá com o vô. E vazamos. Quer dizer, eu, né? Não sei se o pai dela vai querer ir. Quem sabe. Ah, quem sabe. E daí... Ah, tava bem friozinho de manhã. Demorou bastante pra amanhecer o dia. Pra amanhecer o dia já era sete horas, Fer? Já era sete horas. Mas demorou bastante. A gente achou que ia sair cinco horas de lá. E ia tá... E até amanhecido amanheceu nada. Demorou bastante. Saímos no escuro lá. E a gente... E a gente acordou sete horas pra sair quatro... Quatro horas pra sair quatro e meia. E acabamos saindo cinco pra cinco, né? De casa mesmo. Aí entramos na BR já era cinco horas da manhã. E... Acredito... Acreditamos que vamos chegar em torno de umas dez e pouco lá no porto. Mas vocês vão acompanhar aqui no vídeo com nós. Ele tá gravando pro canal dele. Vou deixar aqui o vídeo na descrição do meu canal. E também tô gravando um pouquinho pra vocês. Tá bem, pessoal? E... Mas vai ser bem legal o nosso passeio lá no... No Porto Espanhol. Acompanhe aqui no meu canal. Um pouquinho do... Do norte do Paraná. Vou mostrar pra vocês. Minha mãe fazendo uma comentinha dela. Futinho. A gente tá numa cidadezinha aqui. E agora eu não sei se é... Grande Seals ou se é... Rosário. Você quer parar pra vocês? Porque é Grande Seals aqui. Porque tem banheiro, ó. Parar aqui pra ir no banheiro. É a primeira parada nossa, pessoal. Primeira paradinha. E a Bela Júlia acordou. Vamos no banheiro, então? E nem não vai, né? Só mamãe e papai. Vai você primeiro, Flor. Depois eu vou. Tá. Lugar que a gente tá, pessoal. Aqui, ó. É... De Faxinal pra Rio Branco do Ivaí. Acredito que a gente já passou Grandes Rios. Não... Não sei se era Grandes Rios mesmo naquela cidadezinha. Mas... Agora é sentido o Rio Branco do Ivaí. Só mato, mato aqui nas estradas, né? Esse caminho aqui todo é assim. Árvores e... É... Cheirinho de natureza. Espetacular. Ó, natureza pura. Aí, pessoal. As... As boiadas. Tá bonitinho ver, né? As boiadinhas assim, ó. Olhem que bonito o lugar, pessoal. Bonito. Muito bonito. Montanhas, natureza, ar livre. Muito bom. Mesmo na subidinha forte que nós estamos pegando agora. Já começa a descer daí. Aqui, pessoal, é a cidadezinha de Ribeirão Bonito. Ó, Ribeirão. A igreja, ó. Os ônibus escolar. Colégio aqui, ó. Canjo. Oba, boa. Oba. Ei, ó. Au, au. Olha o tamanho do... Carreta andando aqui, mano. Olha a camisa. Essa é a última cidadezinha Agora a próxima é o Rio Branco Bela Tratorzinho Aqui pessoal, a gente já está na estrada de chão Para o Porto Espanhol Daqui uns 25 minutos, mais ou menos 30 minutos, a gente chega lá O barulho é bem alto mesmo As estradas tem muita pedreira Tem umas pedreiras bem ruins Então faz muito barulho Mexe, chacoaia demais Demais mesmo Mesmo com o meu marido ter feito a suspensão É assim mesmo aqui Está entrando uma poeira aqui dentro Pessoal A Bela Trilha está no meu colo Mas é porque aqui não tem perigo não Aqui é O movimento dele Daqui é bem tranquilo mesmo É bem pouco o carro que passa É só mais o que vai lá do Porto Espanhol Para o Rio Branco Então é bem pouco mesmo o movimento Olha como está atrás Assim Por esse lado aqui Agora está até que está um pouquinho melhor a estrada Teve um lugar ali que a gente passou Tinha uns buracão Mas aqui está tranquilo Tanto chacoaio pessoal A Bela Júlia dormiu de volta Olha aqui Mas está bem pertinho De chegar na casa da minha mãe Já está bem pertinho mesmo Essa estradinha de chão É Por causa do chacoaio ela dormiu Vai Opa Essa foi Buracão né Nossa senhora Tá Por causa do chacoaio Tá É só fechar o mundo Esperar o impacto Vai até lá que quase está no Porto Está bonito de ver Os pé de milho Bem grandinho já Logo já vão tratando as bonequinhas E aqui está Então Vamos lá Vamos lá Para Vamos ver